O menino, cadê seu pai? Olha, Pati, o que está bom aqui? Bom, eu fiquei comido do jeito que era o rei, ué. A gente quer ficar rodando na mão do caba, tá ligado? Mas aí não vai, não. Foda, não. Galera, é o seguinte. O vídeo hoje é diferente. Vamos fazer uma trolagem com o seu Vardé. Ele está lá em cima jogando dominó. Olha a sobrinha dele que chegou de São Paulo. A Tava das Lúcias. E aí? Agora eu só estou com medo do cabão aí. Que que? Pra que moleque passar mal aí, pô? Poxa, o elefante dava ele. Ele dava uma de brabão, de corajoso. Nós vamos inventar a história da tocha. Pra quem não sabe o que é tocha, é a história do povo mais velho. Conta que o povo quando morre de morte matada, né? Diz que a alma não descansa, não. Não vai para o céu, não. Diz que fica vagando, né? Olha. Em forma de bola de fogo. É morte matada, acidente até a peste, pô. Pronto. Ô Vinatou. Aí vamos fazer o cartel de alho, ó. Fizemos isso aqui. Barrado de pano. É isso aqui. A faca. Vai cuidar de se queimar, viu? É isso aqui. Eita. Agora para ter contado é outra coisa, pô. Por quê? Eu quero renda, não. Ele fica até um fogo ligeiro da fé aqui. Coisa de última hora. Entra a vista, patico. Não, mas é. Pelo menos dá. Aí para o patico. Ele veio logo cedo para cá assistir o jogo da copa, né? E nós inventou de fazer isso com ele. Bora ver no que vai dar. Vai, vem cá. Olha. Ele vai estar lá em cima conversando no olho de boi. Um para cá que vai ser aqui, ó. Então, minha amostra está direitinho. Onde é que eu vou ficar? Para não estar com... Ah, tu vai ficar... Esse aqui está de cajum, esse aqui está de manu. Abaixa disso. Abaixa disso, né? Vamos subir lá para cima. Contra. Aí, vamos trocar no assunto. E tu puxa mesmo, disse. Não, deixa comigo ou não está bevado? Dizendo que teve um dia que se topou com uma. Não, eu não quero. Ele vai ficar duvidando de tudo. É mesmo que eu está vindo. Ele vai ficar duvidando de tudo. Aí, disse, depois de muito tempo, tu vai ser abusado. Depois, vai dar até para jogar uma parada. Para não ter mais renda, comendo juízo disso. Depois, quando tu fosse embora, aí eu pato o portão e tu arrudei por aqui, ó. Entra cá. Aí, eu puxo um assunto com ele. Vou dizer que eu vou dar um mijão. Pronto. Quando eu chegar ali, ó. Tu fica olhando, disse. Para tu me dar um sinal, se está tudo ok? Beleza, beleza. Aí, eu vou dizer assim. Pô, seu Vardé. Deixa eu jogar uma mais luz aí. Faça o seguinte, já está tarde. Vai pagar a luz. Vai todo dia apagar essas luzes aqui. Pronto. Aí, já vai passei, velho. Aí, quando eu subir agora. Eu não ficar tocando violão ou não vai falar que eu vou jogar da minha, ó. Não. Tu fica... Bota o violão lá e... Pronto. Fica uriando. Dentro palpite. E já falando que foi caçar um dia. Mas, rapaz... Eu vou botar café. Ele sai e eu sei para dentro. Ele diz assim. É que é para Deus. Acabou de nós tirar um dia para ir caçar. O que é faxar eu não me agrade não. Deixa eu mesmo para ir caçar de dia. Pronto. Aí, eu vou deixar um celular ali, ó. Esse aqui, ó. Ah, no pezinho de coca ali, né? Isso. Vai pegar um sarrão por dentro. Aí, pronto. Aí, no caso, eu vou arrodear isso aqui tudinho, hein? É, rapaz. Pronto. Vamos colocar a paia aqui. Não, rapaz. Mas, porque eu tenho que ter que tomar. Por quê? 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 Não é isso. Ei, mas eu peço depois. Aqui ó, deixa eu apenas no bosto. Você não vai fazer ele sabe nem isso? Não, não. Eu posso ver não. Agora que eu estou com medo, sabe de que? Com medo. Passar mal aí. Estão amarrando aí, irmão. Foda. Agora amarrar direito para esse bichinho não cair, para não dar errado, viu? Nada. Aqui eu vou deixar na base. Já testa a cama em tudo. Olha. Eu vou subindo, viu? Vai. Vou subindo. Olha. Quando chegar lá, eu vou dizer a ele, viu? Que eu estava aqui em cima, estou com um violão. Vai, vai. Oi, menininha. Estou dentro? Olha. Agora vamos chegar. Oi. Ah, rapazinho. Vai acabar velho, hein? Vem cá. Tu já viu que o homem não tem jeito de ter ele tocar não, viu? Mas aquele ali não aprende não. Pelo amor de Deus. Olha a minha rave no colhovo. É? Oxi. Pelo amor de Deus, meu filho. O que é que é que é que é essa? Esse rave de velho não aprende não. Você tem que ser uma pessoa dele, rapaz. Eu tenho que ser uma pessoa dele, rapaz. Eu tenho que ser uma pessoa dele. Eu tenho que ser uma pessoa frescura. Quero ver o bom aqui. Ô, você vê. E aí, quem está ganhando? Rapaz, por enquanto ela está ganhando. De dois a um. Vamos tentar ver. Não vou ter que contar, né? Ah, o cara está errado esse Deus. Não vai jogar não, né? É? Nada. Ah, não. Deixa eu terminar aí. Pode terminar logo aí. É aqui, quem perder sai. E entra outro, né? Ué. O que é que é que? Você acaba tão passando voando nessas estradas. Hoje ele está com a gota serrinha. Olha, você encheu o canhete da espalhadeira. Ô, quando eu vinha. Quando eu vinha passando, eu acaba não rindo. Eu nunca vi uma carreira daquela. Cuidado. Não vai estar acostumado de tudo, isso. Morre uma peste e desce, o cara vai rezar por ele. Olha aí, abocada. É. É por isso que eu tenho que botar um cara da mão aí, rapaz. Olha. É não? É. Estou com um negócio para a gente fazer ali, isso. O que? Dá uma caçada de dia. Caçar? Sim, caçar até ru de dia. Você vai jogar? É, vou faxiar. Vai de um faxio aí. Faxiar? Hum. Gostei de faxiar, caçar. Ô, que é bom de dia, viu, velho. Por que? Caçar de noite é um negocinho futuro da presta. Mas tu é doido, rapaz. Tu é doido, velho. A noite, rapaz. Só anda o que não presta. O que é que é da noite aí? Hã? O que é que é da noite aí? O negócio de timulação, seu Guadalho. Tá, conversamos, rapaz. Mas é mesmo, disse. Que? Conversamos. Ih, perigoso. O cara vai se estrepar, isso. Não é? Estrepar nisso. Eu vou sair daqui. Estava rodando aí da minha filha também? Anta. Ó. Ó. Dizendo que vem malação de noite. Meu avô. É porque ele não estava aqui não, que o velho já morreu. Sim. Mas ele me dizia quando era vivo. Que quando foi uma vez ele estava caçando. Apareceu uma bola de fogo. Ele foi enviado a atirar. Olha. Olha os cabelos. Rapaz, ele disse quando atirou, agora veio a cara dele. Não vai. Ele disse que... Ó, esse aqui era assim que pegou fogo, rapaz. Mas eu não acredito. Eu não estava fazendo medo da minha sobrinha, rapaz. Que veio de São Paulo passar um dia aqui na maca, rapaz. O senhor não ganhou nem nada. Eu moro aqui há muito tempo. Ele aqui por prova, rapaz. Ele vai para Serra Talhada. Vai para Paraíba. Vai para todo mundo. Eu fico aqui. Eu nunca vi nada dito, rapaz. O pai Chico, se tiver alguma coisa de futuro para conversar, tu conversa. Agora, merda, por amor de Deus, você não conversa aqui, não. Meu filho, o senhor não ganhita, não. O senhor é muito mal ouvido demais. Olha, viu? É verdade, sim. Olha, Cava Velho. Ei, ei. Hein? Olha, o que aconteceu com eu? Com eu. Eu saí para caçar no mato de noite. Hum? Para caçar a beba. Cava Velho. Os cachorro correu o bicho lá com o oco. E eu, olha. Toma. Toma. Tu escadeira de Toma. Carvei um buraco da gota serena. Ah, demais. Reparei no relógio meia-noite. Meu filho, quando eu reparo de lado. Olha, eu não sei se era uma bola de fogo ou se era uma cabeça. Eu sei que era um negócio mesmo forte. É nada. Isso é fora de frouxo. Só não me lascou-me todinho porque eu corri para dentro do buraco. É. Meu filho, o culhado estava olhando de fundo. E uma coisa, viu? Só saísse no outro dia. Pronto. Mas tinha um dia. E isso é fora de trancoso que essa peste está contando aí. É perto de nada disso não, rapaz. Eu olho toda hora aí. Eu nunca vi nada disso. O povo diz quando morre um aí que tem uma cruz na estrada. Que passasse as sombras. Eu nunca vi nada não, rapaz. Eu passo toda hora da noite, rapaz. Pelo amor de Deus. Fica sossegado. Tio Valdeu, o senhor falou que não era perigoso. Aqui eu estou com medo. Não estou assistindo você, mas... Conte primeiramente em Deus. E o senhor Valdeu aqui? Que eu sou a trampa daqui. E eu? Eu sou a rocha virada na mesa, rapaz. Não tenho medo de nada. Só dos castigos daqui. Me joguei. Tu vem para passar quantos dias? Eu nunca passar 15 dias, mas... Passa um mês. Na conversa desses frouxos aí. Passa um mês. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo também. Eu não vou jogar essa churqueira não. Eu só queria. Eu só queria que você visse uma irmã. Dá para você dizer uma mentira, rapaz. Se acontecer com eu. Se acontecer com eu. Eu diga. O pessoal só acredita no que eu venha. O medo com o padre Chico. Você faz ele do tanto que você quiser. Oh, meu Deus do céu. Eu só queria que meu avô. Ele fosse viva. Porque o velho já morreu, rapaz. E o senhor Valdeu aqui morreu mesmo, rapaz. Está vindo disso? Se o seu cabelo já morreu, eu quero me contar. Se me... Eu já der. Bota na sua cabeça. Quem morre de moto matada. E agora quem morre de moto... Oh, rapaz. Tu já está desse jeito aí. De moto? Pode ir de moto, morrido ou de moto matada. E para ser morrido? Pode ser matada? Pode vir. Pode vir. Mas você não é? Hum? É solteira. Por que você é caçadinha? Minha sobrinha vai passar um dia mais eu aqui, rapaz. Calma velho. Não sei se ela é casada ou solteira não. Mas tem que ter respeito com ela também. Tu fica. Tu fica. Está aí. Mas esse mal ouvido. Isso é um mal ouvido. Isso é um mal ouvido. Se o senhor fosse mais novo. Olha. Agora para o lado de fora. Você sabe para quê? A galera não acha que está no seu pé do ouvido. Vai, vai. Coitinho, rapaz. Eu não quero nem poder mais. Vamos embora. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Não vai na hora dele não. Olha. Não acredita em nada disso aí não, sabe? Eu conheço. Todas vezes é frouxo. Ficadão. Não. Fique tranquila, rapaz. Acredito. Ficadão. 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 Não é? Isso é desgraça. Como é que essa peça vai sol? Tem assombrando nós aqui? E entrando só? Marece meu topo. Marece meu topo. Marece naquela peça. Não, na cidade de nós não tem essas coisas não, topo. Tem daqui também tem não, minha sobrinha. O seguinte aí. Tem esses caras para assustar nós. Mas fica assossegado, por fim de Jesus. Pode confiar tio? Pode, pode. Não tem nada que vai assustar nós aqui não. Mas é nada. Vai jogar só em? Outro cagão da peste. Aí. Você está perto dela. Gostei de tudo isso. Pode passar. Eu acho que eu vou embora para a cidade viu tio? Não, você fica mais eu aqui. Quem me assina aqui nada rapaz. Você vai ter um bandido da peste essas horas. É pior que eu sinto. Eu vou chamar a moto. Tem moto? Mas não tem motoqueiro que vem mais não. Faz medo não. Deu dia de hoje em motoqueiro não dessas horas. Desculpa aí se essas horas daí. Porque com o patinho eu achei que tem mais mesmo. É não seu majeque? Não tem uma desgraça. Não tem um ponto a ele não. Nunca vi. É conversa de vovô. Quero que conversa com conversa do cara vivo rapaz. Conversa de quem morreu há duzentos anos. O vovô dele morreu só com duzentos e vinte anos já rapaz. Eita pena. Mas é nada. Mas eu tenho que comer. Ele viveu duzentos na sorte e duzentos na mentira. Eu não gosto de duvidar não. O cabocos pra cima tudo tem. Não tem medo. Eu só tenho medo dos cartilhos de Jesus. Se uma serra de Muromar lá embaixo eu estou no pé dela. E aquela pedra do cabocos caísse no seu vadé. Mal resto. Deve ir nada. Pode dizer que tem bico, tem fogo, tem agô, tem vadé. Entra de dentro. Olha quem é que está ganhando aí? Rapaz. Já perdi até o esquema do jogo. De rodar de vinte e vinte e vinte não para morar aqui. Eu estava conversando com o meu tio. Eu tenho. Mas agora depois dessas histórias eu estou com medo. Não tem medo não meu filho. Vá. Se você voltar você com oito dias está de volta aqui. Que não tem lugar mais de sossegado não. A partir de hoje você vai fazer só sossegado. Se é tudo que vai sair para boi do beijo. Não acredite não. Acredite nela aqui. No titio aqui. Titio. Fica aí jogando que eu vou dar uma mijada. Ai mijão da fé. Não. Não. Mas isso aí não. É pior cidade. É muito amigável. Você dá até um bandido da fé. E aquele. Você vê que é bom demais. Vá. Eu não. É. Tem. Eu perdi até o jeito de jogar. Com esses caras conversando porqueira aí. Eu estou assustado viu que. Não. Fica na sua. Fica na sua. Aqui o barco afunda para levar tudo. Um só que não leva. Eu não. Tem não. Eita. E nem eu. Perdi. Vamos para os pobres. Olha. É. Mas tudo perfeito. Mas que. É. Eita. Eu vou adorar você aí viu. Que foi. Acabou de ter banheiro em casa. Mas não tem nada melhor. De novo. Acabou de cagar no mato e mijar. Chega ali mesmo. Menina. Acabou de cagar dentro de casa rapaz. Quem que eu. Ela está ganhando. Eu só estou pegando carroça que a sua apete aqui. O que é. O que é. Olha. Olha o seguinte. Já está tarde demais. Apaga a luz lá debaixo. Apaga a luz? É. Vou jogar dentro de casa rapaz. Vou comer porque. Estou perdendo aí com a pente. Vou jogar dentro de casa rapaz. Fica. Fica medo não viu. Fica medo não viu. Olha. Aqui. É segundo de mim rapaz. O negócio é o cabelo não duvidar das coisas né. Tu lembra? Quem sai? Eu. Fico bom já conversa uma merda da besta. Imagina a festa dessa beira. Mas é que nada rapaz. Eu não tenho medo de nada mesmo. Ih. Ai. Ai. Pai. Nossa senhora. Pai. 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 Mestre senhor. Pai. 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 Uma barra de som. Deixa a merda rapaz. Maior do que uma casa que dormiu de nada rapaz. Ai. Nossa senhora rapaz. Olha. Chega aquela clitura toda a minha cara assim. Aí eu senti aquela criatura queimando, já vai, me empilou de tudo. Mas fica o medo dele, filho. Nossa senhora. Mas o senhor achou que foi o quê? Pra mim é uma tocha. Uma tocha? Uma tocha. Mas e o senhor disse que não tinha essas coisas? Porque eu nunca tinha visto, rapaz. Ah, mesmo? Na história contada eu não tava acreditando, mas agora tem mesmo, a pessoa mesmo. Vinha só vinha? Oi? Eu boto mais pra cidade, eu fico aqui não. Não, tô com isso, meu querido. Quem que bota um táxi, quem não? Você ainda vai esperar pra ir embora. Eu não vou de pé não. Vai não? A pessoa já manda embora. Você não perde nada, rapaz. É, não. Aqui não tem nem internet e não dá nem óbvio. Não, tu tá aqui, tu tá aqui, mas eu? Olha, eu vou fechar uma foto aqui pra gente de casa. Ah, meu rapaz. Ele tá louvando aqui? Cadê que o pai fica? É bom. Tá aqui? Acho que ele ficou pra ele, maledada.